Preciso te contar É mais forte do que eu, mas por favor Não liga se eu não consegui Vê se me perdoa Estou aqui Meu coração chama por você Vem e vem Já não dá mais Pra esconder Com a dor Calar a voz Do coração Me abraça E diz que vai ficar Confesso que tentei Não deixar acontecer Você olhou pra mim E eu não pude evitar Agora eu sei Que tudo estava escrito em mim Pelas mãos de Deus Pra que fingir Se em cada flor Vindo seu perfume Não tem ideia Estou aqui Pra declarar O amor Soltar a voz Do coração Me abraça E diz que vai ficar Estou aqui Meu coração Meu coração chama por você Vem e vem Já não dá mais Pra esconder o amor Calar a voz Do coração Meu coração Pra que fingir Se em cada flor Sinto seu perfume Oh, baby Estou aqui Pra declarar Com o amor Soltar a voz Do coração Me abraça E diz que vai ficar Me abraça Me abraça E diz que vai ficar Me abraça Me abraça E diz que vai ficar